2015 é o ano internacional de conservação do solo, mas o Paraná não tem muito o que comemorar. Registra a erosão em pelo menos 30% da área agrícola. Uma das formas de recuperar a terra esgotada é entender o que a planta precisa e só aplicar o que for necessário. Um encontro diferente em Londrina mostrou até onde pode descer uma raiz de milho atrás dos nutrientes. Na área de 15 hectares, o que há de mais recente nas pesquisas de soja e milho. As variedades apresentadas neste dia de campo trazem na genética um grande potencial de produção, além de resistência a pragas como ferrugem e lagarta. Os produtores puderam encontrar as melhores sementes para obter plantas mais resistentes a períodos sem chuva. Tecnologia que não pode mais faltar na lavoura. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de vir dia de campo aprender mais e produzir mais. E que a agricultura é o sustento do país, é a agricultura. Quero ver tudo que tiver por aqui. E aprendendo cada vez mais, né? O agricultor já está acostumado a observar o plantio e detectar se tem algum problema, seja com pragas ou no desenvolvimento da planta. Mas como seria poder observar também o que acontece lá, debaixo da terra, com as raízes dessas plantas? Foi com essa ideia de mostrar na prática o que acontece no subsolo, que este anfiteatro foi construído. Aqui é possível observar, na trincheira que chega a 3 metros de profundidade, o comportamento das raízes do milho. Para fazer este espaço, foram retiradas daqui 600 toneladas de terra. Executamos todo o trabalho e a montagem do anfiteatro em 12 dias, para mostrar para o público, que são os agricultores, a necessidade da gente conduzir o solo de uma maneira que ele se transforme num meio de cultura para melhorar o enraizamento e, por decorrência, melhorar a sua produtividade. O professor da Universidade de Passo Fundo, que é referência em pesquisas de fertilidade do solo, alerta que o sistema radicular é fundamental para o aumento da produtividade das lavouras. Mesmo em situações em anos onde chove bem, sempre vai ter uma, duas, três semanas onde há uma restrição hídrica. E quanto maior for a capacidade dessas raízes crescerem, maior vai ser esse potencial da planta buscar um determinado nutriente ou outro. Então, esse é o primeiro aspecto. Quando eu vou falar sobre nutrição para altos rendimentos, a primeira coisa é dar capacidade para as raízes crescerem. Quando eu falo para um produtor que um sistema radicial de milho pode crescer até 2 metros, quando ele chega aqui e olha, raiz aí é 2,30, ele acaba surpreso efetivamente. Então, a gente tem que cuidar mais desse aspecto. Da raiz, quando precisar crescer, efetivamente ela tem espaço. Não tem um impedimento nem químico, nem físico para esse desenvolvimento. E como chega longe uma raiz em Stefanello, atrás dos nutrientes? É verdade. E o que vocês viram aqui na matéria é o horizonte A do solo, que deve ser preservado e conservado, Thais, para que as futuras plantações tenham alto rendimento. Pois é, mas os produtores se descuidaram e a erosão voltou. É verdade, porque na década de 70, o Paraná foi pioneiro no sistema de conservação do solo através de micro-bacias. E também foi pioneiro no plantio direto na pália. Só que com o plantio direto, os produtores abandonaram o sistema de terraceamento e com isso a erosão voltou e pra valer. Mas tem jeito? Claro que tem jeito. É fazer o plantio na pália, continuar fazendo, mas estabelecendo o sistema de terraceamento.